Passados muitos vídeos de backgrounds da minha TL, algumas me chamaram muita atenção, que são as piscinas ou as pool rooms. Elas parecem tão relaxantes e tão assustadoras ao mesmo tempo. As pool rooms são salas sem fim, como toda a background, só que cada sala tem uma piscina dentro. Isso quando a sala toda não há grande piscina. Tem piscinas maiores, menores, algumas são rasas e algumas parecem não ter fundo. Você simplesmente não consegue ver fundo. Algumas dessas piscinas tem alguns brinquedos, uns toboáguas, parece um grande parque aquático vazio e abandonado. Algumas dessas piscinas tem escadas levando pro fundo, será a saída da pool room? Eu não sei, essas são uma daquelas que você não vê o fundo da piscina. A escada vai descendo e a água fica escura. Só descendo lá que daria pra saber, pra ver, mas não tem como descer na água sem oxigênio. Essas salas são todas de ladrilho branco, a única cor delas é o azul da água. Elas só ganham alguma corzinha quando tem os brinquedos delas. Elas são completamente vazias, eu não li nem vi nenhuma criatura nessas salas. Parece só que tem bactérias na água, então beber essa água não é uma opção. São salas que não tem nem comida e nem bebida. Ainda assim elas parecem completamente relaxantes com o barulhinho da água. Algumas pessoas dizem se sentir num sonho dentro delas. E ao mesmo tempo elas são completamente assustadoras, como um lugar vazio, abandonado, sem saída e sem fim. Você entraria dentro da pool room e pilotizados pelo brinquedo e pela água, mesmo sabendo que poderia nunca sair de lá? Querem que eu comente mais sobre outras back rooms? Comenta aí e me dá um like porque eu tô flopado!